O que você tá achando ali do meio daquele trem? Tu quer mais? Dá uma olhada pra você ver, olha ali Não, 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 não é isso que o senhor tá lá na minha casa, às vezes que é o meio de manhã E que tal tá cheio aí? É muito O que você tá achando ali? 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 O que você tá achando ali?